Oi gente, outubro está chegando ao fim, mas vem trazendo a estreia de mais um filme da Marvel pelo qual a gente estava esperando há muito tempo. Se trata de Thor Ragnarok, com o lindo do Chris Hemsworth. Ao contrário da maioria das pessoas, eu adoro os dois primeiros filmes do Thor. Eu acho que Thor neles é o herói romântico da Marvel. Ao contrário do divertido, que é o Tony Stark, ao contrário do sério e às vezes meio chatinho do Capitão América. Então o Thor é aquele que é apaixonado pela Jane, sabe, que tudo ele faz apaixonadamente. Esse filme, Ragnarok, mudou um pouquinho a situação. Contrataram o Taika Waititi, que é um diretor que fez alguns filmes super divertidos, de baixo orçamento. E ele transporta isso para a tela no Thor Ragnarok, que é a primeira grande produção que ele faz. Eu não posso dizer que não gostei, porque eu gostei do filme, dei risada, gostei das cenas de ação. Mas eu senti falta do meu Thor romântico. Porque a Jane, como todo mundo sabe, a Natalie Portman não está no filme. A mocinha da história é a Tessa Thompson. Eles trocam alguns olhares, mas não chegam assim a formar um par amoroso. Porque o Thor está muito preocupado tendo que vencer uma nova vilã, que é feita maravilhosamente, lindamente e super sexy pela Kate Blanchett. E para conseguir reverter uma profecia que diz que Asgard, o planeta dele, vai ser destruído, ele precisa da ajuda do Hulk e até do irmão dele, Loki, que volta mais uma vez divertidíssimo. Tom Hiddleston é sempre maravilhoso. Como eu falei, a Kate Blanchett é a grande vilã e está maravilhosa no Thor. Mas ela tem um outro filme estreando essa semana, que não tem absolutamente coisa alguma a ver com um filme da Marvel. O filme se chama Manifesto. Só que eu já aviso que é um filme difícil. Porque basicamente o filme inteiro é a Kate recitando durante uma hora e meia manifestos sobre cultura, sobre entretenimento, nos cenários mais improváveis. Tem um ou outro que até diverte, mas eu devo dizer que eu achei bem chato. É claro que ela é ótima. E se você for fã da Kate, você tem que ir. Pode ser até que você goste. Mas mesmo sendo uma fã durosa dela, eu confesso que não gostei. Essa semana teve o aniversário do Pelé. Ele fez 77 anos. O Pelé até hoje é considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Eu não conheço o suficiente de futebol para poder opinar nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, o que eu posso dizer é que o filme que é baseado no começo da carreira dele, chamado Pelé, o nascimento de uma lenda, é bem bom, viu? Eu fiquei realmente surpresa. Ele foi um filme que estreou lá nos Estados Unidos no ano passado e demorou para chegar aqui. Ele conta a história do Pelé desde a infância dele lá em Bauru até o momento em que o Brasil ganha a primeira Copa do Mundo em 1958, quando ele tinha só 17 anos. Eu achei uma escolha muito interessante pegar essa fase da vida do Pelé e fazer um belo filme com isso. É claro que ele tem alguns probleminhas técnicos e eu detalho isso mais na minha matéria lá no blog de Hollywood. E eu tenho um destaque especial aqui no elenco que é o seu Jorge, que faz o papel do Dondinho, pai do Pelé. Ele está incrível e realmente me emocionou bastante. Bom, nessa época de séries estreando, tem um monte delas estreando, duas estão chegando essa semana, que são duas das minhas favoritas. Hoje, quarta-feira, dia 25, tem a estreia da terceira temporada de Supergirl na Warner. Esse primeiro episódio começa alguns minutos só depois de tudo que aconteceu no final da temporada passada. E a gente já pode esperar que vai ter uma nova vilã, vai ter uma participação especial da Erika Durant, que foi a Lois Lane em Smallville. Lembra? Pra mim, ela foi a melhor das Lois Lanes da história. E a gente também vai poder esperar por um crossover de todas as séries da DC e também o episódio musical. Se você não viu o último, tem que ver, porque é muito legal. Que foi com Supergirl e The Flash. Mas o mais esperado dos acontecimentos é a volta de Stranger Things com a sua segunda temporada. A gente vai ver o que aconteceu com a Eleven, com os meninos. E também vai ver o que aconteceu depois daquela última cena em que o Will, o garotinho Will, que tinha desaparecido, começa a sair umas coisas estranhas da boca dele. Ou seja, tem maldade nova chegando na cidade. Outro detalhe muito legal dessa temporada é que eles trouxeram o Sean Astin. Sean Astin foi o astro dos Goonies. Lembra do filme Os Goonies? Ele agora volta como um cara que é assim, um namorado da Joyce, a mãe do Will, que é vivida pela Winona Ryder. Esse parzinho romântico não podia combinar mais com essa homenagem aos anos 80 que a série faz. Ele estreia dia 27, com todos os nove episódios disponíveis de uma vez. Ou seja, você já tem um compromisso pra uma maratona de sexta-feira, né? Dê uma olhadinha aí em algumas das cenas. Parece que vai ser muito legal. Bom, então, tchau e até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho